Em Pato Branco, a matriz São Pedro Apóstolo ficou lotada na primeira missa do dia, às sete horas. A celebração tem um significado especial para os cristãos católicos. Nós vamos viver um tempo de quaresma, 40 dias de penitência em preparação à Páscoa. Jesus diz, tu és pó e aos pó as levantar. Esse é o significado das cinzas. O sinal do início da quaresma, onde é um tempo de reflexão que a gente passa a ter mais contato com o nosso Criador. A missa que lotou a igreja foi presidida pelo Parco, Frei Evandro Balestrin. Cinzas que vamos receber, das cinzas possamos ressurgir na ressurreição do Senhor para uma vida nova. Isso é e significa cinzas que recebemos hoje. Depois das leituras bíblicas e do sermão, Frei Evandro abençoou as cinzas. Derramai no início a graça de vossa bênção sobre estas cinzas, que serão gravadas sobre os fiéis que vão receber. Depois, com o auxílio dos ministros da Eucaristia, foi realizada a imposição das cinzas na testa dos fiéis com o sinal da cruz. O gesto teve início na Igreja Católica na Idade Média, simbolizando penitência e humildade. As cinzas eram produzidas dos ramos da procissão de domingo de ramos do ano anterior, guardados durante o ano como sinal de bênção e proteção. A celebração também marca oficialmente a abertura da quaresma e da campanha da fraternidade. Quaresma, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de esmola, tempos de vivermos também a fraternidade. 60 anos da campanha da fraternidade, amizade, fraternidade e amizade social, o tema deste ano. E também, vós todos sois irmãos e irmãs, seguindo um pouquinho também da carta encíclica do Papa, Fratelli Tutre. Todos nós somos irmãos e aprendamos a viver cada vez mais na irmandade, respeitando as diferenças uns dos outros.